Fala, galerinha. Seguinte, jogo rápido. Hoje eu vou ensinar você a fazer o quê? O quê? O quê? O quê? Hoje eu vou ensinar você a fazer a sua wallet, tá? A sua meta. A sua o quê? Como é que é, macaquinho? O que você tá falando? O que é? Meta-mesc, macaco! Esporte esse macaco aí. Hoje eu vou ensinar você a fazer a sua meta-mesc. Bem, meu nome é Mercado Brasil e esse aqui é o Gava, o canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro. Fala, galera. Antes de tudo, não esquece. Ativa esse sininho porque o YouTube não tá entregando essa bagaça, então já ativa esse sininho aqui, compartilha esse vídeo, dá o like e se inscreve aqui no canal. Vou ensinar você a fazer a sua meta-mesc e quais cuidados que você tem que ter. A meta-mesc é uma wallet, tá? Que nem várias outras. Se vocês quiserem, já comenta aqui embaixo se vocês quiserem que eu ensine as outras, tá? Você tem Fanta, você tem um monte de wallet. Geralmente, algumas, elas são vinculadas, não todas, mas algumas blockchains específicas, tá? Eu vou ensinar aqui o Meta-mesc, que geralmente quando você quer mintar algum NFT e tudo mais, acaba sendo ali na rede Ethereum e você consegue fazer isso aqui na Meta-mesc. Pra você passar o dinheiro pra Meta-mesc, o dinheiro, o seu inscrito moeda e tudo mais, basta você ir na sua corretora, tá? Na sua exchange centralizada, na sua sex, e aí de lá você vai passar o dinheiro lá pra, o quanto você quiser, pra sua Meta-mesc. Não se esquecendo, você pode, não precisa passar tudo, né? Dependendo como for, se for fazer uma transação, for querer fazer um smart contract, alguma coisa assim, rapidinho, você pode passar só o que for necessário. Às vezes você quer mintar, não sabe o que é mintar? Já olha esse vídeo aqui de jargão e tudo mais. Às vezes você quer mintar um NFT, alguma coisa do tipo, e você já sabe qual o preço do NFT? Você, sei lá, finge que é 0.5 Ethereum, mas aí tem uma taxa, não sei o que lá e tudo mais, coloca 0.6. Não tem por que você colocar 50 Ethereum na sua carteira, 20 Ethereum, alguma coisa assim. Então você pode botar mais ou menos o necessário ali, e aí através da sua wallet você pode fazer vários tipos de transação. Você pode conectar seu wallet, por exemplo, pra você poder mintar um projeto, tá? Você pode pegar sua wallet e conectar algum projeto pra, enfim, pra você usar DeFi. Você pode usar wallet pra várias coisas. Então, assim, quando a gente tá falando de finanças descentralizadas, tá? Dificilmente você vai fazer isso dentro da corretora, dentro do McChange. Outra coisa, você quer saber onde comprar Bitcoin, que corretora e tudo mais, com uma taxa relativamente boa, tem desconto no link? Já clique aqui embaixo, que tem um link aí se você quiser, e se aventurar aí pelo mundo da escrita. Tá? Mas sim, a gente tá falando aí de... Você quer fazer um smart contract, enfim, que tem a ver com DeFi, no final das contas, você vai usar sim o quê? Você vai usar a sua MetaMask no final das contas. Quer dizer, não necessariamente a MetaMask, você vai ter que usar uma wallet, e eu vou ensinar aqui no episódio de hoje a você criar a sua MetaMask. Como é que você faz? É simples, simples, simples. Você vai fazer aqui, ó. Vai chegar no seu computador, vai botar aqui, ó, MetaMask. Tá? Ele já vai achar aqui, esse site aqui, MetaMask.io. Tá? Você clica nela, tá? E aí aqui, ó, eu já tô no meu Google Chrome da vida, e eu vou dar aqui download, ó. Ele vem aqui, ó, instalar o MetaMask pra Chrome. Beleza? Tá? Tô instalando aqui lá no Chrome. Usar no Chrome. Adicionar a extensão. Ele vai virar uma extensão aqui no meu browser, tá? Você tem outras formas de usar a MetaMask, tá? Não precisa ser só com a extensão do Chrome. E pronto, ó. Já apareceu aqui, ó. O MetaMask deu aviso aqui. Tá aqui, ó. Bem-vindo ao MetaMask. Conecta o Ethereum centralizado, não sei o que lá. Estamos felizes de ver. Vamos destartar. Beleza. Tá? E aqui você vem aqui. Vamos criar uma nova, então. Yes, let's get set up, tá? Create a wallet. Então você tá criando uma wallet. Ele fala aqui que não vai pegar teu IP, não vai pegar não sei o que, não vai pegar as paradas todas, tá? Aí você, ok, vai dar o agree aqui. E aqui você vai criar um password. Cuidado, tá? Cuidado por quê? Porque esse password não é o que você vai usar pra recuperar se der um problema depois nessa tua carteira. Então assim, é importante ter um password? É importante ter um password. Mas isso vai resolver a tua vida pra sempre? Não, não vai. Tá? Então, você vai vir aqui, ó. Vou botar aqui teste 1, 2, 3, tá? Teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3. Beleza. Então, aqui é concordei, não sei o que lá e tal. E criar. Tô criando aqui uma carteira. E agora, o mais importante da vida, tá? Você vai receber uma frase que você tem que guardar isso, pelo amor de Deus. O ideal não é guardar em celular, não é guardar em e-mail, não sei o que e tudo mais. Mas o ideal é você marcar isso realmente numa folha de papel, tá? Então, vamos lá. Next. E aqui, ó. Já tá criada essa carteira, tá? Essa wallet. Tá? E aqui, ó. Aqui. Essa aqui são as minhas frases. Guarde isso com todas as suas forças. Se você quiser entrar na minha carteira, é só você usar isso. Por exemplo, você faz recovery, não sei o que lá e tal. É óbvio que essa carteira que eu tô criando é uma carteira teste. Então, eu não vou usar ela, tá? Assim, não vou... Obviamente, eu não vou ficar usando ela, porque senão você entra aqui e você pega tudo que entra dela. Tá? Mas, então, ó. Vou pegar aqui, vou até pegar uma caneta e um lápis. Então, o que que você tem que guardar, pelo amor de Deus? Se perder a tua senha, é uma coisa. Se você perder isso, você não consegue acessar a carteira nunca mais. Tá? O que que eu tenho que anotar aqui, ó. Keep, Annual, Noise, Elite, Skill, Tool, Fish, Tackle, Não é isso? É. Holiday, Duck, Recycle e Garden. Essa aqui é a minha recovery phrase. É a coisa mais importante da sua vida. É diferente. Você não sabe o que é DeFi? A gente tá indo pro mundo DeFi. Tá DeFi, não tem gerente do banco, não tem gerente da corretora. Ah, quero recuperar, não sei o que lá e tal. Se você perder isso, tchau, tchau. Não tem ninguém que possa te ajudar depois. É como se fosse, isso aqui é a chave da tua casa. Você quer roubar a chave da tua casa, entra na tua casa e rouba tudo que tem na tua casa. Então, cuidado. Eu ainda tenho meus receitos como isso deve ser guardado mesmo. Porque assim, eu e o Ricardo, eu acho mais provável perder um papel do que outra coisa. Então, assim, eu realmente acho complicado. Não sei se você guarda, deixa com a tua mãe, deixa com o teu namorado, põe num cofre, não faço ideia, entendeu? Ou deixa com alguém trocado, você troca algumas coisas ali, desde que você saiba mais ou menos como é que depois você vai resolver esse quebra-cabeça. Ou assim, realmente, eu sei que o ideal não é mandar por e-mail, nem por WhatsApp, nem nada, mas pode ser uma solução tosca, digamos assim. O importante é não perca isso, pelo amor de Deus. E o segundo é não dê acesso às outras pessoas a isso, pelo amor de Deus. Então, beleza, next. E aqui, ele vai perguntar, confirma, e agora? Ih, se tu me anotou já não sabe, vamos lá. Keep, Annual, Noise, eita, nem sei o que é isso. Elite, né? Elite, Skill, To, Fish, Takeo, Holiday, Duck, Recycle e Guard. E aí você confirma, mas eu coloquei na ordem certa, tá? Senão, não vai dar, vai dar chabô. Então, beleza, congratulations, parabéns, você já tem uma carteira, tá? Aí ele fala, ó. Olha, ele até fala aqui, quais são as dicas aqui pra você manter isso? Salvar o backup em vários lugares. Tá? Então, pega essa frase aqui, tira xeroca. Vários lugares, desde que as pessoas não saibam o que que seja, né? Enfim, nunca, nunca, never share, não compartilhar a frase com ninguém, obviamente. Cuidado com o Fish, né? Metamask nunca vai pedir espontaneamente a sua frase, tá? Porque você vai acessar o Metamask depois com a tua senha, entendeu? Através da senha você já tem isso, mas caso dê algum problema, algum xabu e tudo mais, você... Pô, roubaram o teu laptop, que tá instalado no meu laptop, tá? O lance da senha. Roubaram o meu laptop. Como é que você acessa a sua Metamask de outro lugar? Aí você vai precisar disso. Entendeu? Ou a gente tá leu o Windows aqui, perdi o meu Chrome, que ele tá instalado no Chrome. Tá? Aí você vai precisar dessa frase. Então ele não pede a frase toda hora. Ah, se você precisar fazer o backup da sua... Se você esqueceu, mas você tem a senha ainda aqui, o Metamask ele tá instalado no computador, tá? No hardware, tá? Em tese. Não é no hardware, ele tá no software que tá na máquina local. Então assim, finge que você perdeu isso, mas você ainda tem aqui a tua senha, você consegue em onde? Você vem aqui, ó, em Settings e Security, aí você consegue recuperar lá, tá? Em Settings e Security, tá? If you have any questions, não sei o que lá, pá, pá, pá. All done, tá? Então, ele tá falando, tá falando aqui, eu tenho alguma mensagem aqui e beleza, tá? Você tá aqui com a carteira, ó. Aqui, essa aqui é a minha carteira. Ah, você quer passar dinheiro? Eu quero o Ethereum seu, eu quero que você deposite a Ethereum na minha carteira. Que você vai fazer, ó, Copy Key, Blah, pra essa carteira da... Você vem aqui, ó, botar aqui o Notepad. Ó, essa aqui é a minha carteira, tá? Essa carteira que eu acabei de criar. Esse aqui é o endereço dela. Tá? Então assim, se você pegar isso aqui, você pode depositar, se tiver, se quiser me fazer uma doação, você pega esse número aqui. Ou eu tô lá na corretora aqui de baixo, essa corretora que você deve abrir conta e tudo mais, que você vai ter desconto, escambau. Você tá na corretora aqui de baixo e tal. Você quer passar dinheiro pro Metamask? Dinheiro, eu tô falando aqui, Stokes, o que for. O que você faz? Você usa esse código aqui e aí você vai passar o dinheiro ali pra sua carteira de Metamask. Você pode ter mais de uma carteira de Metamask. Eu mesmo tenho pelo menos umas três ou quatro. Tá? E pronto. Tá? Então, ó. Aqui, aí, aqui, aqui eu não vou entrar nos pormenores, mas se você entra em qualquer projeto, o que acontece? Vamos entrar aqui no Mintingava, ó. Aqui, aqui vão ser os macaquinhos que a gente vai lançar. Por sinal, quer saber como é que vai ser o lançamento? Vai ser, como que é mesmo? Educacional. Vai custar 0.1 solana, gente. Vai ser 50 reais. É realmente pra você aprender como é que faz o Mint, como é que conecta a carteira, não sei o que lá e tal. Então tu vem aqui no Telegram, tá? Que a gente vai avisar no Telegram, a gente avisa os episódios, a gente faz algumas enquetes ali e a gente vai avisar no Telegram quando tiver o lançamento daqueles macaquinhos. E é o que vai acontecer. Você vai aqui conectar a carteira. Ele não vai conectar porque o blockchain que a gente tá fazendo nos macacos não é o mesmo blockchain ali no Metamask, tá? Aqui, você precisa de outras carteiras, digamos assim, tá? A Phantom, enfim. Não é o caso aqui. Mas se você quiser conectar em algum projeto... Deixa eu ver aqui, por exemplo, a AVE. Eu fui lá na AVE, tá? Pra quem não sabe o que é AVE, eu já expliquei aqui, tá? Sobre Dex e tudo mais. Enfim, eu fui lá na AVE e ele já conecta aqui, ó. Connect Wallet. Ó, aí eu tô aqui, Browse Wallet, ele achou minha Metamask e aí ele tá conectando. Cuidado, pelo amor de Deus. Não vá conectar qualquer carteira com qualquer projeto. A AVE é um projeto famoso, é um projeto conhecido, não sei o que lá e tudo mais. Cuidado pra tu não cair em quê? Scam. Porque assim, tem projeto lá que a gente sabe que tem um monte de projeto que são descansos. O que acontece? Você fala, ó, conecta aqui, conectou. Quando tu vê, tu tá assim, ih, não tem mais Bitcoin, não tem mais Ethereum. Gente, aqui não tem Ethereum porque eu criei uma carteira com zero Ethereum, tá? Tipo assim, transferir é muito fácil. Se vocês querem que eu fale como transferir, me fala aqui embaixo. Mas não tem segredo. Você já sabe o número da tua carteira aqui, ó. Que é essa aqui no caso da minha. Você vai lá na tua corretora, sabe? Sei lá qual que é a tua corretora. Se é brasileiro, se é internacional, não, não. Aí ele vai falar, ah, você vai fazer uma transferência para uma wallet. Qual que é a wallet? É essa wallet aqui. Na hora que eu transfiro pra essa wallet aqui, vai cair lá na minha MetaMask. Ó, minha MetaMask. Ó, conectar com a MetaMask? Eu vou dar aqui next. Sim. Então eu tô falando com a MetaMask. A MetaMask, eu estou permitindo que você se conecte com a Wave. Tá? Conecte. Cuidado. Se for uma furada, você estaria perdendo suas moedas agora. Tá? Se fosse um scan, você já tava ferrado. Tá? Conectei aqui na Wave. Tudo bem. Que eu também tô sem moeda aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tá? Aqui eu tô sem Ethereum. Tá? Beleza. Conectei aqui na Wave. Tá? Aqui a minha carteira. Ó, vamos ver se não é aquela lá. Ó, 0xBF 818. Vamos ver se não é. 0xBF, não sei o que lá. Então, assim, eu tô conectado. Minha carteira já está conectada à Wave. Se eu tivesse dinheiro lá, se eu tivesse Ethereum ou qualquer outro token aqui, eu já poderia, por exemplo, fazer alguma transação aqui na Wave. Poderia ir no dashboard. Tipo, ah, legal. Quero fazer um stake aqui, tá? Por exemplo. Ah, quero fazer, enfim, qualquer tipo do gênero. É só ter os meus tokens ali, ter as minhas criptos e eu conseguiria fazer isso. Muito cuidado quando algum smart contract pedir alguma autorização de carteira, não sei o que e tudo mais. Porque dentro daquele contrato, se você não conseguir ler e tudo mais, pode ter um bug, pode ter uma coisa maliciosa. Por isso que eu tô falando de usar sites confiáveis. Não adianta, ah, o projeto no Zezinho, não sei o que e tudo mais. Tu vai conectar a tua carteira, dependendo do que você autoriza de contrato e tudo mais, você vai perder as suas criptos. E uma coisa é quando ele tá falando de 50 reais, outra coisa é quando ele tá falando de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, cuidado com isso, cuidado com quem você permite se conectar. Isso não vale só pra Metamask não, tá? Pra Code Wallet, pra qualquer carteira, tá? Então, cuidado. Outra coisa que eu ia explicar, putz, Ricardo, perdi aquela frase, a frase demônica, que você mais, pelo amor de Deus, não pode perder aquela frase. Eu estou acessando aqui o Metamask, o Metamask tá plugado aqui onde? Ele tá plugado no meu Chrome, tá? E como é que eu entro nele? Eu entro nele através de uma senha, que foi aquela senha que eu criei no início, né? Teste 1, 2, 3. Tá, mas se roubaram o meu computador, então eu perdi todos os milhões de tokens que eu tenho lá? Não, você vai usar o seu CD-Phrase. Qual que é o problema? Se rouba o teu computador, você lá perdeu o teste 1, 2, 3, tá? Mas você consegue resolver tudo com a CD-Phrase. O problema é o contrário, você não pode perder a CD-Phrase de qualquer jeito. Finge que você esqueceu, sei lá por quê. E você ainda tá com o teu computador conectado, que nem ele tá aqui. Tá conectado. Eu venho aqui, ó. Cliquei aqui no Metamask. Cliquei aqui, ó, na Account, Account 1. Você vai vir aqui em Settings. Pelo amor de Deus, você vai vir aqui em Settings, tá? Security e Privacy, tá? Você vai aqui em Segura e Privacidade e revelar a sua Phrase. Aí ele vai pedir o teu password, que é o teste 1, 2, 3. Mas cuidado, o teste 1, 2, 3 não é o que resolve a tua vida, tá? Teste 1, 2, 3. Vamos lá. Next. Ele deu lá de novo. Keep in your noise, não sei o que lá, talalá, talalá. Que é isso aqui, pelo amor de Deus. O Metamask não sabe quem eu sou, tá? O Metamask não faz ideia. O Metamask só sabe que eu sei a CD-Phrase. Com essa CD-Phrase que ele marca lá na Blockchain, eu tenho acesso a tudo, tá? Então, assim, essa Phrase que eu tenho aqui, se der algum shabu, eu consigo ir lá na Blockchain e falar, opa, esse negócio aqui é meu. Esse contrato foi feito comigo e eu que tenho aqui a senha. Então, assim, sem essa CD-Phrase você não consegue nada depois. Você pode importar aqui uma conta sua. Eu tenho algumas contas, tá? Por exemplo. E você pode conectar com a sua Hard Wallet, tá? Enfim. E aí você pode transferir dela para a Hard Wallet, não sei o que lá e tudo mais. Existe outra coisa que eu quero saber, se vocês querem saber ou não, tá? Como é que você conecta, quando você vai para algumas redes alternativas, digamos assim, não vou falar que são bem alternativas, tipo Binance, tá? Você pode conectar a Metamask na Binance, só que você tem que configurar. Vocês querem aprender? Comenta aqui embaixo que eu ensino, tá? Se não quiser, também não comenta. Se vocês quiserem aprender como... É um episódio de três minutos. Se vocês quiserem, ensino como é que você conecta a sua Metamask na Binance, tá? Ok? Na rede Binance. Não é bem na Binance, tá? Na rede Binance. Porque tem alguns projetos, algumas coisas que estão ali numa rede da Binance que você consegue sim plugar com o Metamask, mas você tem que configurar antes. Quer que eu faça também as outras carteiras? Phantom, enfim. As outras, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo também que eu faço. Tudo episódio rapidinho. Bem, pessoal. Acho que é isso aí. Agora, como você cria a Metamask, você tem outras carteiras que eu posso ensinar vocês a criarem aqui. E o mais importante, guardem a sua seed in France. Pelo amor de Deus. Por hoje, você já sabe, não se esquece de ativar o sininho, que esse negócio não está distribuindo, tá? Compartilhe o vídeo. E por hoje, pregão, pregão, pregão. Encerrado. Uhul! Uou! Uou! E por hoje, pregão, pregão! Obrigado.